Olha esse espaço maravilhoso. E aí, de quem é esse espaço, quem produziu essa fachada? Laguna. Nós estamos aqui com a Laura. Tudo bem, Laura? Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho. Gente, que espaço maravilhoso. Eu vejo a parte de arquitetura, essa porta maravilhosa, mas eu queria que você falasse um pouquinho da funcionalidade de tudo isso. Sim. Essa casa foi uma casa em que a gente fez, então, a porta principal, como vocês podem ver no ACM. A gente trabalhou com puxador cava um pouco diferente do convencional, né? Ele tem essa pega no meio, né? O puxador faz parte do design da porta. Exatamente. Outra composição bem interessante dessa casa são esses brizes, né? São todos fixos, então, diferente do que a gente já mostrou que articula ou corre, esses aqui são fixos. E a Laura tem essa possibilidade de mostrar alguns projetos onde já foram usados os produtos dele para você ver a qualidade. Mas a qualidade é uma coisa impressionável. É isso? Isso mesmo. Obrigado, sucesso, Laura. Obrigada. Obrigada.